Nossa, o Vônio engordou tanto durante a pandemia que... Olha lá, piada. Olha lá, jogando para o outro. Ele nem estava comendo M&M's no almoço lá nos Estados Unidos. Você ia falar que ele engordou? Limpa o dente que está com o bolo. Que o Duro... Deixa eu falar aqui. Ele engordou tanto durante a pandemia que ele sozinho já era uma aglomeração. Ô, mano, o Brunão falou, mano, quero ir para o metaverso. Os caras olharam, não tem pixel para isso, não. Boa. Está difícil de carregar. Não tem tela de LED que aguenta. Muito bom. Para fazer o óculos, para caber o Brunão, tem que ser uma TV de 60.